Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vou falar e vou mostrar pra vocês uma planta que nunca deve faltar na casa de vocês. É uma planta milenar, que ela traz muitos benefícios pra gente ter em casa. Ela distribui muito oxigênio, ela purifica as energias contra mal-olhado, inveja, essas coisas. É muito bom ter em casa e é de muito fácil cultivo, ela pega muito fácil. E eu tenho faz muito tempo aqui em casa e ela nunca tinha florescido. Pela primeira vez são flores, eu achei incrível. E eu quero mostrar pra vocês como estão as minhas espadas de São Jorge. Também eu fiz uma cerquinha num jardim, utilizei elas pra fazer uma cerquinha e vou mostrar aí pra vocês. Me peço, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo, comenta. E agora, vamos lá ver. Aqui, ó, nesse canto do muro, tem essas espadas e eu tirei um monte. Ela tinha muito mais pra fazer a cerquinha que eu fiz lá no outro jardim. Tirei daqui, que tinha um monte. Olha aqui, ó, a florzinha que saiu. Aqui tem a outra flor escondidinha lá, ó. Meio branquinha. Lá naquele, agora no outro, vou mostrar os outros como estão. Olha, ela pega muito fácil. É muito fácil plantar a espada de São Jorge. Você deve ter, porque ela cresce, não precisa adubo, não precisa nada. Ali praticamente foi jogado nesse canto aqui e cresceu assim de toceira ali. Aqui eu tenho mais, na parte da frente aqui, ó. Porque aqui é meu jardim, a parte da frente ali. Tem o muro, ali já é a rua, ó. E eu tenho aqui na parte da frente do jardim. E também elas floriram. Olha só. Florzinha branca. Bem bonitinha. Primeira vez, pessoal. Nunca tinha florescido. Eu nem, pra falar a verdade, eu nem sabia que a espada de São Jorge soltava flores. Fiquei surpresa até. Agora eu vou lá mostrar as cerquinhas que eu fiz com a espada de São Jorge. E é aqui que eu fiz as cerquinhas com a espada de São Jorge. Nesse jardim, essa decoração que eu fiz outro dia de jardim, eu coloquei como cerca elas. Olha como estão bonitas. Essas daqui não... Acho que porque eu replantei, elas não estão com flores. Mas é uma ótima ideia fazer cercas com a espada de São Jorge. Ela faz divisão e ela faz muito bem pra natureza. Olha, distribui o oxigênio. Aqui eu tenho as espadas de São Jorge e aquelas miniaturas, ó. Nos vasos, eu deixo ali. Aqui eu tenho esses vasinhos dentro de casa. Eu tenho uns vasos desses de espada de São Jorge no meu trabalho. Eu deixo lá pra purificar também as energias do ambiente. E também eu tenho... Eu fiz aqui também, ó. As espadas de São Jorge. Como eu plantei faz pouco, aqui tem umas que meio que secou. Mas ela já vai... Já lá, já lá, já pegou. Outras, tá lá no canto do muro, olha. E é muito bom ter essa espada de São Jorge na sua casa. Ou num vaso. Aconselho a ter. E a gente ajuda a natureza, o meio ambiente. E com oxigênio também, né? Já que ela distribui tanto oxigênio. E é isso aí, pessoal. Aqui no meu cantinho, que eu tomo chimarrão. Aqui sempre fico aqui apreciando a natureza. Tomando chimarrão, ralhei meu jardim, a rua. Tá uma tarde tão bonita, céu azul. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e proteja poderosamente a vida de todos vocês, meus amigos. Um forte abraço. Namastê. Legenda Adriana Zanotto